Bem, é Nali de Sorocaba, São Paulo, hoje é o meu aniversário. Tô aqui na Praça da Rodoviária, achei essa estátua que fala muito em relação a mim. Eu amamentando a minha caçula, o meu filho do lado. Foi dessa rodoviária que uma vez, em 2007, nós voltamos pra Goiânia, Goiás. E hoje nós estamos aqui já há quatro anos. Bom, o que eu tenho a falar a vocês é que hoje, sendo meu aniversário, eu ainda sinto muito, né? Dou graças a Deus porque estou viva todos os dias pelo dom da vida. Mas que eu ainda esteja presa nesse sistema que me obriga, me submete e causa tantos conflitos na minha vida e problemas, né? Até em relação às crianças mesmo, que querem aceitar esse tipo de realidade. Então, o que eu quero dizer é que, sendo meu aniversário, eu tenho a esperança de que a gente vença essa luta, também, que o Poder Judiciário se interesse pela questão, consiga apreender o sistema, consiga conduzir a inquérito todos aqueles que estão participando, o médico, o engenheiro, o advogado, o político, o professor, o padre, todos aqueles que estão agregados ao sistema ou que fazem parte do sistema e que eles obtenham a sentença em justo juízo e que a gente possa ser ressarcido de todos esses danos, tá? Pela internação indevida, pela interdição indevida, pela medicação excessiva e indevida, porque nós estamos perdendo, eu estou perdendo, 34 anos de vida. Eu digo porque eu poderia estar fazendo o que eu quero, o que eu gosto, ter chegado a algum lugar, ter seguido as carreiras militares às quais eu me propus, mas alguém decidiu que não era direito meu decidir a minha vida e o único ser que eu dou esse direito é a Deus, né? Que Deus é o Deus da minha vida. Então, um abraço pra vocês, hoje é meu aniversário, sou eu e meus filhos, o aniversário deles também, dificilmente a gente consegue fazer alguma coisa, mas assim a gente está bem, né? Eu estou junto com aquelas pessoas que ainda me amam, estão comigo porque tem afeto, tem carinho, tem respeito e eu estou com eles porque, você sabe, meus filhos são a minha vida, né? Mas eu gostaria muito que esses 33 anos, 34 anos, tivessem sido diferentes em acordo com a minha decisão, com a minha vontade, meus critérios de escolha. Um beijo no coração de cada um, fiquem com Deus. Eu estou em Sorocaba, São Paulo, olha que estátua bonita. A mãe amamentando e o Wilson Carlos, olha, parece que o Wilson Carlos é que ela ia assumir, olha. Então, é isso aí. Estou aqui, vou continuar com o quanto por aqui, empregada, mas na luta e na fé. Um beijo pra todos, um abraço pra todos.